Durante a operação, em cinco cidades desta manhã, a polícia prendeu hoje quatro suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um taxista de 64 anos. Outros dois suspeitos foram encontrados na semana passada. Esse taxista foi visto pela última vez no dia 28 de março, na cidade de Rolante, no interior do estado. É mais um crime. A gente está acompanhando aqui no SPD Rio Grande e temos agora a reportagem sobre isso. Bora soltar. Sérgio Jaime Bernardes, de 64 anos, desapareceu no dia 28 de março. Ele trabalhava há dez anos como taxista, na cidade de Rolante, no Vale do Paranhana. De acordo com a polícia civil, a vítima foi sequestrada e torturada por criminosos ligados ao tráfico de drogas, na cidade de Portão, no Vale dos Sinos. O alvo dos traficantes não era o taxista. Ele teria sido torturado antes de morto, em razão de que ele poderia passar alguma informação ou declaração para a facção que pudesse interessar ao tráfico de drogas. Dois suspeitos já tinham sido presos na semana passada em Santo Antônio da Patrulha, mesma cidade onde o carro do taxista foi encontrado parcialmente queimado, dois dias após o homicídio. No último sábado, outro carro foi encontrado com um corpo carbonizado. A perícia vai definir se é do taxista. Dentro desse veículo, nós conseguimos apreender uma inchada, provavelmente usada em portão, quando a vítima foi desenterrada para ser carbonizada em canoas. Uma das prisões realizadas hoje é peça-chave do inquérito. O suspeito confessou informalmente que foi ele quem enterrou o corpo do taxista no dia do crime e, oito dias depois, desenterrou a vítima e colocou dentro de um carro que foi localizado carbonizado na cidade de Canoas, aqui na região metropolitana. Tudo para despistar o trabalho dos agentes. Nós temos mais dois ainda com mandado de prisão para ser cumprido e ainda temos um terceiro investigado que era o alvo, o alvo principal dessa facção criminosa e que ainda está sob investigação da polícia porque ele estava sendo visado pela organização criminosa justamente porque estava atuando em uma facção rival. O crime do taxista está relacionado à disputa de territórios no Vale do Paranhana e Litoral Norte. O crime teria sido comandado de dentro do sistema carcerário. É preciso um esforço legislativo para que haja uma mudança no tratamento desses indivíduos que estão presos e cometendo crimes.